Olá família, o Pavão Misterioso voltou e voltou com estilo. Hoje a internet só se falou sobre esse assunto, todo mundo compartilhou as mensagens, só que existe um tratamento muito diferente desse caso para as mensagens do Moro que teriam sido vazadas. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essas diferenças e é o seguinte, quando é com o que nós chamamos das cores do Brasil, a famosa direita, o trato é o seguinte, acabou o mundo, foi pego, agora sim é impeachment, Moro será expulso, Moro será preso, saem todos os jornais do mundo, do mundo. Agora, o caso do Pavão Misterioso, somem com, existe ali um trabalho para sumir com essa informação. Então é assim, tudo tem que ser investigado. Se o Glyn Greenwald tem imagens que possam comprometer o Moro, por que ele não divulga essas imagens? Se ele tem áudios que podem comprometer o Moro, por que ele não divulga? Ah, você tem que acessar o site do InterCPT, as mensagens estão todas truncadas. Ah, você tem que acessar, comprar a revista Veja lá, que custa não sei quanto na bancada de jornal, senão você não vai ficar sabendo. Já o Pavão Misterioso postou tudo que era print, tudo que era print. Também foi além, ele cometeu alguns crimes aqui, o Pavão Misterioso, ele colocou todos os dados de todo mundo envolvido. Isso é chamado de The Doxing, alguns posts já sumiram do Twitter e tudo mais, mas nós podemos observar aqui, vamos por partes primeiro, o Pavão Misterioso, depois que eu gravei meu vídeo anterior, ele postou mais coisas, né? Provando ali o CPF, todos os dados possíveis de todo mundo, tá bom? Ele também vai falar sobre a compra do mandato do David Miranda, que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. Queria notar aqui pra vocês que hoje pra mim ficou completamente claro que o Google manipula as informações, ele manipula sim as pesquisas. Você não encontra um único A sobre o Pavão. Não tem nada sobre o Pavão nas pesquisas em tempo real, né? Ninguém tá falando sobre o Pavão, segundo nada. Aqui ó, Pavão Misterioso. Só um pouquinho aqui, lá no cantinho, que sai no Catraca Livre, essa informação que o Google vai te dar. Nada, né? No site aqui deles não aparece nos trends de pesquisas, nas notícias em destaque. Não, vai falar sobre o Glenn Greenwood e aí já te leva pro Catraca Livre. Assim que funciona o Google News, né? Então falando, eles estão se esforçando pra sumir com essas informações, né? Mas nenhum outro site aparece, só o Catraca Livre. Na Globo, então, é muito pior do que o Google News. Nem sequer um pingo sobre. Mas não tem um A. Um A. Né? Esses são os caras aí do jornalismo. No Notícias Minutos também não tem um único A sobre. É como se a população que vive no filme Vermelho, né? No filme que a gente chama Lídea Esquerda. Eles nem se que sabem do que aconteceu hoje. Se os caras não entram no Twitter lá e interagem, eles nem vão ficar sabendo de uma coisa dessa. Então foi completamente sumiu da mídia arcaica ali. E o Jean Wyllys é outro que nem sequer falou um A sobre, né? Sumiu com... Cadê o Jean Wyllys nessa hora? É, ele é um dos principais aqui. Mas nem passa de fim dele o Jean Wyllys apareceu. A gente não sabe nem onde ele tá, né? Tudo bem. Ah, vamos falar um pouquinho aqui sobre o David Miranda, né? Tem esse post aqui do Sérgio Camargo viralizando, cara. Deixa eu ler aqui pra vocês um pouquinho. Considero concluída a missão de provar que David Miranda é branco. Não preto como de sua bio, né? Ali, ali. Isso é uma coisa muito feia, cara. Hoje em dia as pessoas dizendo que são afrodescendentes. Aqui a foto do David Miranda. Primeiro, prova número 1 do Sérgio Camargo é que ele tem o mamilo rosa. Negros nunca tem, segundo ele. A prova 2, a mão dele é branca. O pessoalista é uma fraude racial. O negro de Taubaté. Grato aos seguidores que me ajudaram nessa tarefa. Então temos uma imagem daqui do David Miranda sem camisa. Vocês podem observar aí. Esse cara aqui é a nova face do movimento Preto Power. Até parece, né? Um cara desse se dizendo afrodescendente. Só que aí na hora ali ele coloca ali uma barbinha, um cabelo ali, um meio pichain, né? Agora ele é afrodescendente quando vai pra câmera. O cara é fake em todos os sentidos, até na cor de pele, mano. Um cara desse aqui, né? Aqui tem uma foto dele antes. De barbinha bem feita, com cabelinho bem feito. Aí ela disse pra vocês que o cabelo dele mudou. A barba dele mudou. Ficou um pouquinho mais moreno. Antes e depois aqui do David Miranda. Sabe? Se nem a cor dos caras é real. E assim, o que me irrita é que a mídia arcaica é só os caras falarem que tem umas informações do Muro. Acabou a vida do Muro, né? E você vai descobrir o que o Muro fez. Ah! Ele tá investigando ladinos. Nossa! Que problema, hein, Muro? Tem como você fazer isso um pouco mais? Então assim, aqui o David Miranda, né? Não adianta só apelar pro movimento do arco-íris. Eles têm que apelar pro movimento afrodescendente também. Assim, eles são todos os tipos de pessoas. Só faltou ele parecer uma mulher agora também. Ah, mas aí não ia dar muitos dias. Aqui nós temos o Marcelo Freixo. O cara que ganhou aqui pra mim o prêmio de hipocrisia do ano. Hipocrisia do ano. Vamos ver um pouquinho sobre o Marcelo Freixo, né? Aqui nós temos as mensagens vazadas pelo hacker do Sérgio Moro, na esquerda. Tem o Marcelo Freixo dizendo É grave ver o ministro da justiça, Sérgio Moro, criminalizar o jornalismo e a liberdade de imprensa. Fundamentais para a democracia. Moro age de forma de losa ao tentar igualar a ação criminosa dos hackers com a prática do bom jornalismo que divulga as informações de interesse público. Tá? Então ele aqui falando Nossa, o Moro não pode criticar. Isso é de interesse público. São informações que todo mundo precisa ficar sabendo. Sendo que a gente só falou Meu, cadê as informações? Cadê as prints? O Pavão Misturioso mostrou só prints. Você pode chamar elas de falsas e não sei o que. E vocês que nem a print mostraram estão provando do próprio veneno. E aí o que acontece quando é com eles? Vem o Marcelo Freixo e diz completamente diferente, né? Eu vou deniciar essa fraude à polícia. Agora você precisa de heróis. Agora você precisa dos heróis do seu lado, né? Mas enfim, para sabermos quem é o responsável por esse perfil. Precisamos saber. Precisa haver justiça. Então assim, prêmio para você, Marcelo Freixo do hipócrita do ano. Completamente ali, diferente. Quando é com ele, quando é com os outros. Então assim, qual que é a justiça do Freixo, né? E aqui, por último, e não bastando. Nós temos o Verdevaldo rebatendo o Pavão Misterioso. E como é que ele faz para rebater o Pavão Misterioso? Deixa eu me permitir ler um pouquinho aqui para vocês. Ele diz o seguinte. Sérgio Moro adota cada vez mais a mentalidade dos elementos mais baixos dos bolsonaristas. Primeiro, o que o Moro tem a ver com uma coisa dessa? Agora foi culpa do Moro. Foi o Moro. O Moro está muito preocupado com o Greenwald. Com o Verdevaldo. Aposto que o Moro nem está sabendo de um caso desse, meu amigo. Não saiu ali em lugar nenhum. Como é que ele vai ficar sabendo? E tem aqui. De autoria anônima, o perfil divulgou imagens contendo supostas conversas explicadas, né? Do David Miranda, de Mori, Jão e Lifreixo e Pimenta, né? E o próprio Greenwald. Então, qual que é a estratégia do Greenwald? Em vez de rebater as informações, em vez de falar, põe a culpa no Sérgio Moro. E não basta também. E não basta colocar só a culpa no Sérgio Moro, né? Ele vai além. Ele começa aqui a culpar o Carlos Bolsonaro, né? Ainda no Twitter, Verdevaldo citou um tweet do vereador Carlos Bolsonaro, publicado na manhã da última sexta-feira, que traz um vídeo de um pavão se exibindo para outros animais. Aí diz ele assim, ok, agora faz sentido. Agora entendo porque esses documentos forjados são tão primitivos, ignorantes e burros. Ou seja, deixando claro que foi o Carlos Bolsonaro que fez. Caso você não saiba, Verdevaldo, né? Já faz uns dias que o pavão misterioso disse que ele ia voltar domingo. Então, ontem a gente viu o teaser do que vai vir amanhã. Sabe? Não foi todas as informações. O que passou hoje foi só o teaser, né? Só a provocação. Então, aqui, é culpa primeiro do Moro. Agora é culpa do Carlos Bolsonaro, né? Que sabe disso no último dia 5. Que mais? Não, ele não vai parar por aí. Você acha que o Verdevaldo vai parar por aí? Tem mais uma pessoa para faltar aqui, para culpar. Quem é que mais falta, né? Ele vem assim. Ele diz que o Jair Bolsonaro está envolvido nisso daí, hein? Que foi o filho do Jair Bolsonaro, né? Ele dá a entender que o Moro, né? Ele está envolvido. O Bolsonaro está envolvido. Está todo mundo envolvido. O Carlos Bolsonaro está envolvido, né? Vem aqui e declara. A única tática que Moro tem agora é o total autoritarismo e usar os elementos mais baixos do movimento Bolsonaro com notícias não verdadeiras. Esse sujeira primitiva. O que ele está usando, mas dando quantos jornalistas e revistas e jornais estão trabalhando nesse material, nem isso funcionará, declara ele. Funcionará o quê? Sabe? Você faz 10 vezes pior. Nem print você mostra. Faz o maior sensacionalismo. A gente tem que comprar a revista verde, tá? E sai em todos os sites. Por quê? Porque é contra o Moro, né? Agora, se é contra você, mas nem uma nota. Mas nem na Globo, sabe aquele que eles têm lá? Checagem de fatos. Nem no checagem de fatos sai na Globo. Porque ninguém pode saber de uma coisa dessas. Então cabe a você, meu amigo, minha família, compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. E amanhã, domingo, tem muito mais, tá? Vou trazer tudo que o Pau vai trazer para vocês, tá? Então isso é tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.